Levantar a mão quem já se sentiu aflito, desamparado, diante de uma dor persistente. Eu, com certeza, mas passei por isso e sobrevivi. E como no processo juntei muita informação, decidi compartilhá-la. Hoje eu opero dois sites na internet, um sobre dor crônica e um outro focado exclusivamente em fibromialgia. Esse último hospeda três ferramentas que facilitam a vida do paciente com fibromialgia e também a do seu médico ou médica, especialmente no que se refere ao diagnóstico dessa síndrome. As três ferramentas podem ser acessadas gratuitamente na internet, via PC, tablet ou celular. Informação sobre cada uma delas você encontra em vídeos específicos. Esse vídeo é uma introdução a essa série. Nele eu vou mostrar por que o diagnóstico da fibromialgia é tão importante. Mas antes, vejamos se você está se perguntando, para que isso? O que eu, o paciente, tenho a ver com a realização do meu diagnóstico? Isso não cabe ao médico fazer? Afinal, ele ou ela estudou para isso. Eu não. O médico me diz o que eu tenho, quais remédios tomar, quanto repouso devo fazer, eu pago pela consulta e pronto. Esse roteiro que a gente aprende de criança não funciona com doenças crônicas. E a fibromialgia é uma doença crônica. Ele funciona assim. Quando há uma lesão que causa uma dor aguda, a lesão é visível, produto de um golpe, uma torção, uma comilança. Aprender sobre a dor nesses casos, em que a causa, como eu já disse, é evidente, não é. Não é, não é, imprescindível para melhorar. A dor crônica, no entanto, é um bicho diferente. E a fibromialgia é uma síndrome crônica, que causa uma dor também crônica. Essa dor persiste. Não há lesão na vista, insisto. Ela vai e volta, também, sem aviso. E quase sempre, insidiosamente, ela vai se aposando do corpo e da mente, aos poucos. A fibromialgia é uma dor crônica das mais difíceis de diagnosticar e tratar. O gráfico mostra o número de anos que, nos Estados Unidos, um diagnóstico definitivo para a fibromialgia pode tardar em ser dado. Sete anos. É ridículo. Quatro anos em média. Esse outro gráfico mostra o número de médicos que o paciente consulta até isso acontecer, isso, o diagnóstico. Nada menos que quatro, em média. No Brasil, eu li por aí que demora metade desse tempo, mas eu não confiaria nesses dados. De todo modo, estamos falando em anos que o paciente fica à espera de um diagnóstico, sem o qual qualquer tratamento é um tiro no escuro. Ou pior ainda, no pé. De fato, o tratamento de síndromes crônicas, como a fibromialgia, também é problemático. O tratamento. Sabe-se que o melhor tratamento para uma dor crônica combina algo de farmacologia convencional com muito de terapias integrativas. Porém, ninguém sabe ao certo qual é a combinação que melhor trata de sultano, fulano ou cicrano. Cada um é cada um. Essa incerteza cria problemas muito concretos e graves, especialmente na fibromialgia. Uma pesquisa abrangendo 7 mil pacientes com fibromialgia em oito países, revelou que 36% deles faziam uso de analgésicos de venda livre. E é sabido que isso não serve para tratar da fibromialgia. Em suma, diagnóstico difícil, tratamento incerto. O que isso diz a você se estiver diagnosticado com fibromialgia? Ou se imagina portador dessa síndrome? Eu vou lhe dizer o que eu senti. Caramba, eu estou sozinho. Pior ainda, não sei o que acontece comigo. Como saio dessa? Eu me vi nessa situação e ainda lembro do meu desamparo, desespero, quando reparei que quem tinha que responder essa pergunta era eu mesmo. Eu mesmo e não o médico. Então, resolvi conhecer o inimigo, uma dor crônica musculoesquelética, no meu caso. O que é uma dor crônica? O que a caracteriza? De onde ela vem? Por que ataca? Quando ataca? E como enfrentá-la se ela não é visível? Acesando as ferramentas mencionadas, você ficará sabendo das respostas a essas perguntas. E de quebra, terá ajudado seu médico ou médica a realizar um bom diagnóstico de fibromialgia, no seu caso.